Mandou lá na direita pro Pires, vai levantar, levantou, toque! Bola bateu na trave! Que chegada do São Paulo com 1 minuto e 20 segundos. E o garoto Henrique tava lá pra tentar fazer, vamos ver. O goleiro toca na bola, ela bate na trave. O Diney. Vicente. Levantou pro Washington, toque de cabeça, Rogério pega! Ceará joga com personalidade, Miller! O Juan lateral esquerdo, está vendo o lance aí de perigo no ataque do Ceará, na cabeçada do Washington. Bolão. Pé direito, arruba, bate! Fernando Henrique faz uma defesa, se manda pra escanteio. Chutaço e grande defesa, olha aí, Miller! Um bonito chute e uma excelente defesa do Fernando Henrique. Com a mão trocada. Aí o Lucas pra bater a falta, o São Paulo vai pra área do Vozão. Levantamento bom, toque de cabeça pra fora! Casemiro subiu bonito e a bola passou perto da trave. Vamos ver por este ângulo aqui, ó. Fernando Henrique tava ali, tava sob controle, né? Mas, tentativa do Thiago Humberto ali, conseguiu tocar pro Washington. Rolou na esquerda, chute pro gol, olha a sobra! Vamos ver de novo, ó. Dá uma olhada, Miller. Chute lá da esquerda, defesa do Rogério. E o Rodolfo tirou dali de qualquer maneira. De novo, a defesa do São Paulo ficou olhando. E o ataque do Ceará se movimentou e se aproximou com grande perigo ao gol do Rogério Senni. Olhou lá pra área, levantou, toque! Gol! É do São Paulo, do Baxi e o Juan. 42 minutos do primeiro tempo. A defesa do Ceará não acompanhou e não acreditou ali no garoto Juan, né? E aí ele cabeceou pra baixo daí, uma chance pro Fernando Henrique. 1x0 para o São Paulo aqui no Borubi. Desemilo. Hum, olha que bola perigosa! Gol! Pires para o São Paulo. 44 minutos do primeiro tempo. A bola passou por todo mundo, hein? O Pires lá do outro lado acreditou. Você tá revendo, ó. Ele acreditou e aí matou o goleiro. São Paulo faz o segundo no Ceará. Mais uma vez a defesa do Ceará vacila. O Vicente vacilou. E o Pires o antecipou e acabou fazendo o gol. Casemiro. Arrisca, bate! Gol! Que golaço! Que espetáculo de gol do Casemiro! Aos 21 minutos do segundo tempo. Que bola, hein? São Paulo faz 3x0 no Ceará. Miller! É um golaço do Casemiro. A defesa do Ceará foi afastando. O Rudinei chegou atrasado. E aí ele acertou um chute. Aquele chute que não tem chances pro golaço. Gita, boa bola, levantamento pra área. Rivaldo! Gol! É o quarto do São Paulo! Rivaldo! Levanta a galera. 26 minutos do segundo tempo. São Paulo goleando o Ceará aqui no Morumbi. Que voleio bonito pra fazer o quarto gol! Pra você ver a liberdade que o time do Ceará deu pro Lucas. Que ele carregou a bola até perto do Juan. Depois ele dá um toque pro Juan. E o Juan cruza. E o Rivaldo no meio de 3 jogadores do Ceará. Ele bate de primeira fazendo bonito. Ele vai figurar no Brasileiro. Boa jogada do Marlos. Chega bem pela esquerda. Rivaldo de primeira! Que toque bonito do Rivaldo pro Cícero que mandou a bola pra longe. A jogada mais bonita da partida. O Marlos deu o drible da vaca. Apostou por Rina. Rivaldo dá a letra pro Cícero. E o Cícero pega embaixo da bola. Por isso que ela sobe. Você tá acompanhando aí por todos os ângulos, ó. Jogada do Marlos. Depois veio o toque do Rivaldo de letra. E o Cícero.